Oi gente, tudo não é com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha que estuda português E agora mesmo, olha onde eu estou, onde eu estou? Talvez não dá pra entender nem, é Blumenau, quem não sabia? E agora estamos em um mês que se chama Oktober Outobro, não, em português é Outobro Eu já bem forte entrei no humor alemão, se vocês sabem o que eu quero dizer Sim, agora mesmo está acontecendo Oktoberfest E eu cheguei para o maior Oktoberfest das Américãs E até ganhei buzina do cara, do carro, do, de carro, do Do carro, do cara que está de carro Sim, vocês lembram, no ano passado eu já fui para o Oktoberfest no Brasil, mas eu amei tanto E no ano passado eu fui bem rapidinho Que barulho é esse? E sem drone, esse ano eu cheguei com drone, quero gravar de cima a festa, todos os lugares Vai ser muito mais lindo Mas chega de conversas, eu estou com fome E agora mesmo eu não vou direto para o Parque Vila Germânica Aquele lindo lugar onde tudo está acontecendo Antes disso eu procurei no Blumenau os restaurantes animais raiz Me falaram que o Blumenau é muito bom na culinaria alemã Vamos ver o que eles têm da culinaria alemã Porque essa comida que eu amo Boa tarde Catraca, na entrada do restaurante É normal, né? Para vocês Mas lembra que quando eu cheguei no Brasil, pra mim foi um perrengue Que no entrar na padaria tem cantarca Nos restaurantes tem cantarca Ah, barca, que lindo, quantas flores Aqui toca tanta música nossa A gente não vai ter problemas com o direito Só o tarai, só isso Vocês já viram, eu não? Então eu dei um Google Melhores restaurantes animais, lalala, pra onde já ir comer E eu literalmente escolhi esse restaurante Vamos ver como eles vão me alimentar Tá bom, eu tô com fome, bora Mas, bau, olha pra isso Isso não se chama viado? Eu não sei como que chama esse animal Hum, que gostosa Que lugar lindo Que lindo e gostoso aqui, né, gente? Eu fiz pedido agora mesmo O garçom era o meu seguidor Eu sei que você vai assistir esse vídeo Mas ele não queria aparecer Nossa cara tão carismático Mas não queria aparecer no vídeo De jeito nenhum Tá tímido pra copeta Ele falou que aqui no restaurante o chefe é alemão mesmo Que ele é bem alemão de verdade, sabe? Então ele não muda nada na receita Então a comida deve ser bem alemãe... 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 Alemãezinha Pequena canequinha só pra começar esse dia Que horas são? 14 e 50 Acho que já dá pra beber, né? É cerveja forte Uai, nossa, que difícil Difícil beber sem comida Tá, vamos esperar por comida Galera, vocês não vai acreditar Se eu pedir schnitzel Schnitzel eu sei porque Comi na Rússia já É um prato típico alemã Mas que não bem existe na Rússia E... Spatz 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 Spitz Spitz Foi pra ver memes Depois lembrou... Ah, poxa, macarrão Eles são tipo, conhecidos demais Eu acho que na verdade sou farinha com água e especiarias Vai deixar um pouco na câmera E eu já falei que eu vou pro octobre só por causa da comida É tipo uma piada Mas não é piada, na verdade Porque as guerras entre povos No final, resumindo Aproxima muito esses povos E um monte de comida alemã É super típica na Rússia E depois da segunda guerra mundial A schnitzel Os russos amaram tanto Que ficou Para sempre Igual os trogonofis no Brasil Né Alguns emigrais russos Trouxeram os trogonofis pro Brasil E agora praticamente pra frisão não E na Rússia se chamam Igualzinho Schnitzel Hummm Não é muito lindo Mas gostoso Posso falar a verdade? É claro Por favor, só entre nós Não fala Vou dar um pequeno menos Para o cozinheiro Porque ele usou cogumelos de conserva E agora o molho Aqui tem sabor de vinagre Deve ser cogumelos frescos mesmo, gente Ainda bem que o chef Aqui do restaurante Não fala português Hummm O molho ficou um pouco exidinho Por causa do cogumelos de conserva Mas Petsch Me conquistou Galera, pode ser A gente vai falar agora Como o chef do restaurante O restaurante é alemã A raiz E esse alemã Nem fala português Tipo, ele é alemã de verdade Ele fala só alemã em inglês Tô ansiosa Vamos praticar o nosso inglês Olá, eu sou Olga Mas por segunda vez eu tenho o controle de match É lindo de nervoso Vamos ver se vai dar certo, hein? Parece que ele é Ele é, ele é Ele manda de verdade Caramba da minha vida Alô 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 Bom dia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sim Olga Eu aprendi no português Você é alemã em Brasília O patrimônio O patrimônio é muito grande O patrimônio é maravilhoso O patrimônio é maravilhoso Eu tento ser louco Muito obrigada Muito obrigada Obrigada eu Não dá pra sair do restaurante alemã sem comer o maravilhosíssimo, famosíssimo, meu preferidíssimo, strudel Na verdade o nome completo é Apfelstrudel Porque é Apfel, Massá Quem não conhece, é brasileiro Apfelstrudel Apfelstrudel Brasileiro Vamos ver se é gostoso Mas esse chefe alemã é bem Alemã de verdade Então deve ser muito bom Deve ser original Esses folhinhos de maçã, gente É perfeito Geralmente não é perfeito Vixe Maria Um dos melhores que eu já comi Esse é Esse é nota 10 Até choro Muito bom Sem piadas Sem brincadeiras Mas gente Essa é a pessoa mais preparada pro Octoberfest da cidade inteira 12 segundos depois 12 segundos depois É Eu não consigo E a gente sabe né Alemã gosta de batata Então Minha batata hoje tá Com dupla camada Mas eu pensei Ah, vou aumentar o tamanho Mas tá bom Não tem problema Alemã gosta de batata Tô preparada Tô preparada Hoje é sexta Eu fui ontem de noite na quinta E tinha muito pouco gente Hoje é muito melhor Muito mais movimento Que bom que a galera chegou Porque você sabe né Toda situação como chuvas no sul do Brasil Muita gente perderam trabalho Perderam lucro do ano principal Mas de qualquer jeito A galera chegou Vamos ver quanta gente tem O centro onde tem comida Nossa, eu amo essas fantasias O que eu mais gosto É que festa de todas as idades Agora mesmo a gente vê uma menina de 3 anos E aqui tem senhores A vibe muito legal Casar os jovens Fim da, nossa senhora Quantos anos? 6 meses 6 meses Isso é o mínimo que eu vi Gente Não é mais da família Eu amo sua família Vem cerveja? Trata, mungerina Fim da Fim da Eu não faço menor ideia, por que aqui não vai chitar, vai chijar o chicas. Na lista das cervejas representadas nesse ano, aqui no Octoberfest, tem mais do que 100 sabores. Tem que começar com alguma coisa leve, né? Eu peguei a cerveja de tangerina. É impossível falar lá dentro dos pavilhões, é música muito alta. É a cerveja e... É um nome muito ácida. É tipo fruit beer, tipo... Fruta, cerveja fruta. Mas eu nunca vi na vida cerveja de tangerina. É o momento pra provar coisa única. Quem gosta de cerveja frutada, você vai amar. Por que no Octoberfest existe fantasia de batidão de gás? Pela qual motivo que a gente dançou? Isso foi igual aquele sonho, sabe? Há uma puça no Octoberfest, mas no Brasil, dançando com cerveja de tangerina da Mau, com batidão de gás. Não, nada a ver, irmão. Chega de conversas. Salsichas, tem cara bem atraente. Salsichão de macos. Para mim, por favor. Mais linda, por favor. Vamos ver. Olha, ele escolheu mesmo. Ele não pegou o primeiro do canto. Que lindo. Obrigada. Isso eu gosto, isso é perfeito. Bora botar mostarda. Funcionário, eu sou super fofo. Agora bora provar ser gostoso. Como diz um paeta alemã, Eles têm um fim. Não tem um fim. Em português, tudo tem fim. Só a salsicha tem dois. Legal. Obrigada. Obrigada. Sim, sim. Eu sou uma arista, senhor. Muito obrigada. Obrigada. Você manda da zoeira, hein? Muito obrigada. Por nada. Eu sei que eu, hoje, no restaurante, no almoço já comi spetzl. Mas galera, eu gostei. E aqui eles fazem ele com gulhas. O nome é gulhas. Que é comida da Hungria. Nossa, essa mulher grita mais alto do que eu. Isso existe? Espera aí. De novo, cara. Então, gulhas é originalmente da Hungria, né? Mas, é claro que é o da lixe europeia. Come, gosta, ama. E aqui tem cara boa. Bora provar. Cheirinho perfeito. Tipo carne de panela. Mas é vaca. Penife. Que cheiro bom. A bolha chegou e tá bom. Eu acho que agora é hora de falar a verdade. Eu estou aqui num parcazo da cerveza. Não é possível! Não é possível! Eu acho que todo mundo já entendeu, né? Muito parecido com Camila para criança na Rússia. Representadora está em fogo. Eu acho que é uma espécie mais importante. Fiquei. 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 Aleluia, Senhor. Qual a surpresa que vem na terra? O coração chegou a bater. Ela me deixou no chão. Batei a perna. Fiquei. Obrigado. Se vocês ficaram surpresas com o sabor de cerveja tangerina, criatividade brasileira, não para por aqui. Aqui no October Festival, eles distribuem as listas de cervejas que tem nesse ano. E tem sabores, por exemplo. Sour manga com pimenta rosa. Amor a tangerina maracajã. Sour pêssego. Sour cuca de banana. Amor a moranga. Ipa de cacau. Crude birr, maça verde. Mont elco e goiaba e açaí. Isso que eu preciso provar. Lager de frutos vermelhos e pacote queimado, gente. Bora ver o que eles fizeram com açaí. Oi! Sim. 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 Seu a russa? Sim. 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 Vamos ter um cara. Sim. Sim. Seu a russa. vocês aqui, retirados, todos os anos, todos os anos, eu amo também, eu também gostei deles, agora todos os anos, agora tu virou Catarina, não virou Catarina, bom abraço pra vocês gente, tchau tchau Obrigada Eu estou na procura sem parar das coisas bem únicas, tipo, alemães, alemães, alemães Sabe o que é pretzel? Não faço ideia Esse pão, eu acredito que originalmente ele deve ser salgado, mas eu vou comer doce, porque é hora de sobremesa Caramba da minha vida, muito obrigada É bom Esse pão Esse pão Uma massa de pão faz parte É capivara Todo mundo quer tirar foda com capivara Mas eu sou a mãe das capivaras É É É É É É Perfeito É Gente E se eu trabalha nessa loja É É Vai gravar E o cliente vai até o caixa E o cliente vai até o caixa e paga e te traz a metade dele carimbadinha E você entrega a mercadoria Perfeito Perfeito É Como não comprar Os funcionários todos pararam de trabalhar Estou observando o que eu estou fazendo E você vai gravando Aqui Cadê que é uma coisa muito útil Muito boa É um pecado não comprar Como essa pichinha rosa Essa é da Cimpresso. 42. Olha, essa pichinha nasceu pra você. Ainda não vendi nada, mas estou em fogo. E aqui? Vocês estão procurando algo específico? Você queria qual? Esses dois. Vou trazer já, já. Olha que lógico, aqui está tudo conumerado. Uma de 42 e uma de 45. É esse mesmo que ela pediu agora a vender. Vou la lucrar. Duas por 15. Vou só ir na calculadora. 30 anos. Você é o meu primeiro cliente. E mais a linda da hoxa. Viu? Então, vou com ela, né? Só aguarda ela te entregar o papelzinho canivadinho. A menina vai mandar te entregar o papel canivado. Tá bom. Nossa senhora, Thiago. Eu até suei. Mas deu tudo certo, né? No final. Está contratada já. Está contratada. Graças a Deus. Dia de trabalho está acabando. Agora é o melhor momento do dia. Salário. Toma seu salário. Muito boa, vendedora. Vou aproveitar, não? Toma. Muito obrigada. De nada. Foi um prazer, querida, tá? O prazer é meu. Tchau. Tchau. Agora eu posso tudo. Agora eu posso tudo nessa cidade. É só isso. Uau! Achei. Onde é o goiaba açaí? Tem um pouco de cheiro de chulé. É caquinoso. Não dá pra sentir açaí, nada. Mas goiaba, sim. Sabor. O retrogosto de goiaba é bom. Mas cheiro, mais ou menos. Mais ou menos. Eu não sei se eu falei isso, mas eu nunca vi na minha vida, antes do Brasil, um shopping de vinho. Nem sabia o que é, se existe ou não existe. É uma bebida estranha, às vezes aguada, às vezes doce demais, às vezes tem aquele sabor químico, sabe, né? Mas aqui no dobro as marcas fazem shopping de vinho perfeitíssimo. Esse, por exemplo, é muito gostoso. Até não se chama shopping de vinho, se chama coquetel de vinho tinto. Eu não sei se existe nas outras países, se eu nunca vi fora do Brasil e de verdade apoiam demais essa invenção perfeitíssima. Brasil, sábio parabéns. Com certeza. Por enquanto eu estava falando com vocês, chegaram as turistas do Acre. Mas agora eu acho que chega de festa porque eu quero acordar amanhã e ainda ir com um drone para gravar para vocês o desfile. Isso deve ser muito lindo, bora. No dia seguinte. E hoje o dia do desfile, se chama desfile, não sei o porquê. Porque eu só falo parada, parada, parada. E o que eu gosto é que não é o desfile próprio, mas como as pessoas se preparam. Aqui, desfile dos bebês, alemãozinhos. Hoje é sábado e tem um monte de gente, literalmente. Por enquanto eu nem achei o lugar para ver o próprio desfile. É muita gente de verdade, mas a gente pode ver tudinho. A gente vai ver de cima, bora. 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 Bora. A gente vai ver de cima, bora. A gente vai ver de cima, bora. 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 Bora.